Oi Sky, estas empresas ainda não concordaram em pagar pelos direitos de transmissão do sinal digital de Record TV, Rede TV e SBT, ao contrário do que já fazem com canais estrangeiros e com outras emissoras nacionais. Juntas, as três emissoras detêm grande parte da audiência da TV aberta e paga. Lamentamos não termos chegado a um acordo com as operadoras, porque quem perde com isso é o público brasileiro. Faremos todos os esforços para que nossa programação esteja no seu pacote de TV por assinatura. Esclarecemos que a TV aberta continua gratuita e agora com qualidade digital. Simba Content, uma empresa formada por Record TV, Rede TV e SBT. Simba Content, uma empresa formada por Record TV, Rede TV e SBT.